Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e agora vocês vão ver um vídeo de Sea of Thieves, uma série que eu estou fazendo no meu canal, você pode olhar lá no nosso canal todos os episódios de Sea of Thieves, eles foram gravados durante minha live no Facebook, eu faço live todo dia às 6 da tarde e a gente jogou muito Sea of Thieves, um jogo é incrível, dê uma olhada no que aconteceu no episódio de hoje e taca aí. Se tiver a gente vai jogar com ele. Não sei, é aí que tá, não sei mesmo. Tem tipo como montar um comandinho, um grupo, um spade? Aí segue neto aí, Cross. Entre W e SW. Tá. Tem como montar tipo um esquadrão nosso, tipo um piratas dos piratas? Não sei, não sei. Não sei mesmo. Clã. Ainda tem água lá embaixo? Um pouquinho. Se tiver água no nosso barco. Tem sempre água no nosso barco. Tá com água? Tá? Eu tirei. É aí que tava chovendo, né? Cross, a direita, é a ilha da direita. Tô vendo o navio, tô vendo o navio afundado. A direita ali, ó. É aquele que a gente passeu, não é? Não, 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 não é não. É outro, não? Não sei. Tá na frente da pedra ali? Eu também não sei. Acho que não é não, cara. Não, acho que não é não. Quer ir lá ver? Quero. Não parece o mesmo. A ilha tá do lado. É aquela ilha ali? É. Ah, então vamos lá. O caminho. Olha o sol, olha o sol. Como a gente tá contra o vento mesmo, eu tô virando as velas pra outra divisão. Uhum. Bem que eu... Parece que ia pegar na direita esse vento. Galera, então amanhã live de Sea of Thieves, hein? Pra vocês, hein? Vamos continuar a nossa evolução aqui. Tem uma que é errada, a da frente. A vela da frente ou a de trás tá errada. A de trás. Não, o vento tá bem isolado, cara. O vento tá bem isolado. Tá, tá contra, né? Não é essa ilha esquerda aqui, gente? É, a gente vai parar aqui, né? Tá vendo o navio afundado? Ah, é. É, e a ilha é essa aqui mesmo, do lado. A ilha é aquela ali à esquerda, né? Isso. Tá, então vamos parar aqui. Joga a âncora aí. Âncora? A ilha é aquela ali à esquerda da outra. Mermaid, não sei o quê. Mermaid, não sei o quê. É o mesmo, Mermaid. É o mesmo, cara. É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo? É. Porra. Mas vai que deu respawn alguma coisa. É, olha aí. Nem apareceu o nome, então não respawn. Apareceu pra mim. Apareceu? Aham, Hellborn Mermaid. Vê se a caixinha... Tem a caixinha aí, ó, Patrinho. Tem a munição aqui. Pega aí, porra. Pega a munição. Tem munição? Acho que tem, deixa eu ver. Tem. Vamos liberar a âncora aqui, Elson. Eu não quero buscar a munição não, cara? Tem pouquinho. Caramba. Pera, a gente tá indo agora pegar mais baú, fazer mais quest? É, quest, matar esqueleto. Ó, tem o tubarão, o tubarão, Patrinho. Para, para, Cláss. Espera eles voltarem. Sim, tá em você. Mais um tiro. Caraca, esse tubarão tá duro. Caiu. Foi, Marilu. O que foi? Bora. Tá, aí é essa ilha aqui à esquerda. Ó, eu peguei um pouco de munição. Subi a âncora, é isso? É, vira para a esquerda total e vai reto. Já estamos. Tá, eu tô depositando as paradas aqui. É, já tomo full speed já. É aquela ilhazinha piquenica ali? É, essa verde aí. Caraca. A gente tá muito mal de munição. Bom, vamos reto. Tem quanto? Aí, galera, é o seguinte. Quem tá gostando da live, digita um. Quem não tá gostando, fica quieto. Em todas as lives. Ah, eu tenho 10 balas de canhão aqui. Quero ver os panos chat aí. Todos os chats aí. Todos os chat aí, todos os cheios de um. Quero ver. Aí, é só... Tu tá vendo aí, né? Meu tá cheio de um. O meu tá cheio de um. Tô vendo. Cadê o zoom aqui. Tá cheio de um. Fica no palmo. Deixa o tempo. Irmão, eu sou o melhor navegador de sete mares, rapaz. Eu acho tudo aqui, ó. Pá. Só é reto. Isso aí. Você mantém na reta aí, ô Croce. Tu consegue enxergar bem por causa das velas? Tamo bem. Tamo bem. Aí, eu acho que DJ muda quando o Patriota tá junto. Hã? Oi? Vira desumilde. Do que, cara? Croce, manda aquela curva nervosa aí daqui a pouquinho. A verdade é que todos nós estamos fazendo um excelente trabalho aqui. Vira aí, vire aí. Vambora, vambora. Oi? Ó, vamos. Ó, é o boss, hein? O que é isso aqui? Ih, rapaz. Peraí, peraí, peraí. Pega a caixa de bala. Hã? Lá vai pro barco, lá vai pro barco. O que é essa caixa, gente? Sei lá, mano. É a caixa da caixa. Para vender, para vender. É pirata, só vai vender, cara. Bala de canhão aqui. Eu peguei bala de canhão também. Essa ilha tem piratinha também, é isso? Tem, é. Puts. Pega os recursos, gente. Cadê os piratas pra gente matar? Ali, ali, ali. Tá aqui. Vamo lá. Ah, essa caixa... Ah, putz. O que é essa caixa, Patri? Essa caixa é pra carregar bala de canhão, pô. Aí sim. A gente desce com a caixinha, e estoura, bota 50 bombinhas ali dentro e traz. E deixa em cima, né? Mais rápido. É isso? É, pra poder carregar melhor. Peraí, deixa eu ver. Ah, legal. Tá aí, matamos os bichos. Vai, vai. Ah, tem mais aqui, tem mais aqui onde eu tô, ó. Vamo lá. É só aqui atrás mesmo, tem que ficar por aqui, né? É, eles vão ficar por aqui. Dei um radar aqui neles, hein? É. Música envolvente. Cara, tem um negócio ali na água. O que é aquilo? Galera, tem uns tracos aqui. O que é isso? Ah, são uns corais enormes. Caraca, maneiro. É, ele tá comendo banana, cara. Se querer comer do banana é foda, hein, cara. Porra o estômago, né? Cadê você, patroa? Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tava... Ah, eu tô aqui. Boss, boss, boss. Essa daí é de pinça ou não? Ah, a mulher. Não, não, não. Não, isso aqui é... Apanhou aí, hein? Apanhou aí, cara. É a Mad Mistina. Mad Mistina, tô molha surra. Essa caixinha vai ser útil, cara. Galera, muito obrigado aí, todo mundo que tá na live, hein? Toma aí, em live o quê? Três horas e pouco. Mais quatro, quase quatro horas. É, começamos as duas? Verdade. Tem para levantar? Vamos embora. Tec, 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 tec. Galera, eu não tenho mais jornada. Agora, quem que pegou dos acumuladores de ouro? Não foi o patro? Eu, peraí, foi eu, peraí, foi eu, peraí. Eu tenho uma aqui. Estou carregando os canhões aqui. Eu vou botar logo essa daqui. Bom, tô quase pronto aqui. Não, 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 Patry, não, não bota. Não bota que a tua é de mercante. De mercante, a gente tem aqui. Não, não, eu tenho uma de ouro aqui. Ah, então bota. Qualquer coisa é só tirar. Aí, ó, tá aí na mesa. Ver se vai lá. Caralho, essa aqui, olha aqui esse crânio aqui que a gente pegou. É, esse aí é bolado, esse aí é bolado. Ó, vira para a direita um pouquinho. Vota aí, vota aí, vota aí. Pode subir, pode subir, tá virado. Tá, peraí, eu vou entrar na... Vamos entrar na do Patry então? Sim, vota aí. Já vou votar. Ó, nem precisa votar. Provisão roubada por Patético de Scuddy e por Berger. São duas, hein? É, porque os votos é por maioria, né? Sim. Tá, eu vou procurar aqui os dois lugares e já vou marcar. Pronto, o barco tá retinho já. Vou baixar a vela aí. Eu tô baixando as velinhas. Nossa, a gente tá contra o vento, mano. É incrível. Vem pra ir pra onde? Ah... Peraí, eu tô procurando, aguenta aí. Como é que é o nome do negócio? É que eu nem vi. Nossa, são duas ilhas agora. Pô, vem cá, antes de sair, vamos fazer um teste aqui, rapidão. Vem cá, vem cá, vem cá, Patrys, Dava e Sun. O que é? Vamos prender alguém lá na... Vamos prender... Ai, caralho. Ah. Solta aí, solta âncora, solta âncora, solta âncora. Solta, solta. Vamos fazer um teste aqui, vamos prender alguém naquela jaula. Eu quero ver como é que é. Me prende, hein. É... Vamos lá, então. É esse aqui, abandonar a partida. Minha tripulação. Minha tripulação. Ah... Todas as outras tripulações. Não, peraí. Sun, clica no Sun. É, volta pra... Voltar pra ficar na prisão, sim. Ih, já foi. Caraca, meu. Nossa, foi um segundo. Já tava tudo... Caraca, só preso, mané. Aqui, ó. E aí, lá. Botinho, botinho. Passa aí agora. Ah, ah. Você tá preso aí, você se lascou, ficou preso na prisão. É o único que não tem uniforme. Você se lascou, é velho rabugento, reclama de tudo e se lascou. Tchau. Tá, podemos ir, já podemos ir, já podemos ir. Como é que a gente tira do centro dali? Ah, tem que ficar um tempinho aqui. É, se fuder. Tem que ficar um tempinho, cara. Não dá pra voltar, não. Vamos lá, gente. Ah, tem que ficar um tempo? Não dá pra te soltar? Uhum. Caraca, que merda. Não sabia. Gostaram da musiquinha, galera? Calma aí, galera. Não puxa a âncora, não. Eu não sei pra onde dá pra ir ainda. Eu tô procurando aqui. Como aí? Ah, mas eu vou na direção do comandante. Vai andando, a gente vai andando. Ah, mas eu não sei onde é que é, porra. Vocês tão andando aí sem saber, sem rumo? Andando, andando na loucura. Tá muito próximo. Achei. Achei uma, peraí. A que eu tô, vou marcar logo aqui. É só ir sul, é SW, na verdade. Mas vai sul direto, porque tem uma ilha no meio, então tem que ir sul e SW. Agora eu vou... Sul e SW? Então já tá. Já tá, já? Tá outra. É um arquipelagozinho, me churuca, mané. É isso aí mesmo. A gente tá contra o vento, mano. Meu Deus. É isso aqui? Não, tá a favor isso aqui. Ó, pô, 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 pô. Ó, pô, 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 pô. Tá contra, cara. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Que porra é essa, cara? É, eu tô na gara. Tá falando com a Merilu? Ah, cu é a Merilu. Eu já marquei as duas, tá? A gente vai essa, depois é só pegar a esquerda W que a gente chega na próxima. Olha, se continuar indo reto, vai bater na ilha enorme que tem aí, gente. Tem que sair da frente. Aí, Dalton, já pode ir mandando mais daquelas, hein, Dalton. Eu tava... Vai render muito vídeo isso aqui. Achando que eram meus amigos... Tô chegando. Não dá pra mutar também, não? Tem que ficar escutando esse velho rabugento aí. Essa aqui, não é? Não. Não. Ah, não. Vai reto, vai reto, vai reto. Tá, não. O Croce, tem que pegar esse W. Vê se não, se liberou pra mim tirar daí. Eu sei, eu só tô desviando daí, daí. É, peraí. Ó, já dá pra liberar o Sun. Libera aí, libera aí, libera aí. Pronto. Eu vou ter aqui. Foi liberado. Foi liberado? Eu já botei pra liberar, já. Eu também botei, Croce. Eu já não vou liberar, não. Olha, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze bagulho pra entregar já, hein? Mano, eu tô bolado com essa quantidade de coisa aqui, mano. Liberou, Sun? Liberei aqui, gente. Vamos fazer essa quest então, depois vamos entregar tudo? Perdoa nada, cara. Acho que é melhor, cara. Porque é muita coisa. Tem muita coisa, verdade. Minha tripulação, Sirius Sun. Vou até pra liberar da prisão. Sim. O meu tá sim. Já tá. Tá sim, cara. Tá sim aqui, ó. Só olhar na... É, o meu tá sim também. Se quiser olhar na lata aqui, tá sim. Tá dois de três aqui pra mim. Tá dois de três. O meu tá sim também. Pra onde eu vou? SW continua? Ah, não, não, não. Eu liberei o Croce. Agora sim, é. Eu tinha liberado o Croce, quem tá preso. Olha a direção aí, turma. Eu vou olhar aqui, calma aí. Fala aí, Gus, como é que você tá, mano? Tranquilo? Crazy. Nois. Você tem que virar... Total esquerda, Croce. Tudo no sul, cara. Tudo no sul, Croce. Tudo sul. É um banco de areia, bicho. É um banco de areia. Ei, ei, ei. O que é isso, Sun? Ah, puxa, puxa aí, Croce. Puxa aí, Croce. Aí, para, para, para. Boa, 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 boa. O que será que tem aqui, cara? O que houve, gente? Os barril aqui, ó. Ah, vamos pegar os barril, vai. Tem bala de canhão. Ah, mas tá bem vazio. É só... É, não. Ah, mas é bom a gente saber o que tem, tá ligado? É só... Equipamento, vamos, só. É. Mas pegou alguma coisa aí, Croce? Ah, só bala de canhão. Não, essas coisas. Ah, tá bom. É, vamos subir... Sobe as velas aí, rapidão, todo mundo, logo, para a gente direcionar esse barco para a direção certa. As velas estão... 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 Aberta. Não, não, para subir a vela. Não, mas a gente está... Não, não, não vai gostar. Está na direção certa? Deixa eu olhar aqui. Ah, está sempre certa, já está, já está. Vai reto... Só desce, é, 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 um pouco ir para a esquerda. Cara, uma vez joguei com os gringos, velho. Eles me prenderam, fiquei lá zoando a partida inteira, cara. Fiquei meia hora na prisão, cara. Foi. Espera aí que está indo para o outro lado, vou virar. Caraca. Cara, eu nem vejo... Ó, tem um barco, é um barco ali? Não, não, não. Não. Pô, a gente está finalmente a favor do vento? Aí? Não, não. Caraca, eu não estou vendo dentro dessa merda desse. Pegou, agora pegou, agora pegou. Putz, grila. Tem que rodar bem. Roda para a esquerda. Vai, tem que continuar rodando. Continua. Vela, vela, vela. Pegou, agora pegou, agora pegou. Continua girando, gente. Parou, está indo reto. Não, está bem na nossa esquerda. Não, tem que falar com o Kroos aí, cara. Espera, cara. Eu estou no S. Não, W, W. Eu estou falando esquerda, cara. Tudo W agora, Kroos. Tudo W. Está vindo o S. Você vai no S. Vira o barco para a direita. Estou virando, estou virando. Calma que vai. Essa ilha aí é a nossa direita. Essa pequenininha aqui? É, Micho Ruka. É bem pequena. É o quê? É baú ou é bosta? É baú, é baú. Eu não vou nem descer. Estou arrumando as velas, só que o vento está meio... Você consegue enxergar, né, Kroos? Aham, estou vendo aqui. Deixa eu chegar mais perto. Não desce ainda não. Lonely Island. Tá, vela. Não consigo fazer nada. Não desce ainda não. Não, desce ainda não. Não, ainda não. Passa reto. É, eu vou passar aqui no ladinho, a esquerdinha dela, aí vocês descem. Está brilhando alguma coisa lá, hein. Tá, vai ser mensagem na garrafa. E aí? Ah, e quando quiser. Tem uma cobra do lado da garrafa. Vamos cantar para a cobra para ver, então. É mentira, mas tudo bem. É, vamos tentar, não custa. Ah, opa. Olha, está dançando. Olha, está dançando. Ela está dançando mesmo? Caralho, eu estou vendo o Sun aqui. Vê se está pegando ela mesmo. Não, acho que tem que ter a gaiola para ela, né? Específica. Não sei. É. Espera, eu vou soltar a Mary Lou e pegar a Naja. O que vocês acham? Pronto. Morreu. Ah, o Matrata matou a cobra, mas que sem graça. Sem graça, não, cara. É, a gaiola só está escrito lá, pegar a galinha. A cobra estava dançando mesmo, cara. Ué, tu pegou o potinho aí no chão? Alguém pegou. Apareceu aí. Eu peguei, mas não está na minha mão mais. Não, não fica na mão. Ele vira o mapa. Aí vai virar mapa lá. Ah, tá. Talvez eu caia de novo. Está dando uns picos de luz aqui. Oh, boy. Caraca, cara. A cobra dança mesmo. Tu achou outra ilha já, DJ? Aqueles pinheiros? Já, está marcada. Mas agora tem uma outra ilha agora. E não, agora... Se são moedas que desejam suas mãos sujas, vá à ilha Lone Cove para obter as ditas pujas. W, cross. Lone Cove. Vou marcar, hein, a outra. Full W, cross. Lone Cove. Onde é que é isso? Lone Cove. Galera, então, a gente vai ter que... Tem uma ilha em cima da gente que a gente tem coisa para pegar. Eu acho que a gente podia fazer assim. A gente vai para a Happy Air Cake, que é essa aqui, para completar essa quest. A gente vai no outpost que tem ali, o Sanctuary Outpost. Isso, esse é mesmo, é do lado. É. Entrega, isso é melhor, cara. Porque se a gente... Arrum as velas aí. É, tem um barquinho aí à direita, hein. Não, não, não. Não vamos encarar ninguém agora com a situação que a gente está, não. Pelo amor de Deus. É pequeno. Esse... Caraca, mas naquela ilha lá está toda fumaçada. Tem dois barcos lá. Isso aí é... É porque isso aí é um outpost, gente. Outpost. Outpost nem precisa ir, não. Mano, é... Mas no outpost nem pode roubar o nosso baú. A gente está com muito baú, mano. E agora, quando a gente for parar no outpost, vamos parar do lado, igual eu fiz agora aqui, velho. Sim, sim. Vamos parar aquela distância que a gente estava parando, não. É, e eu acho que eu vou ficar no barco ainda. É, bom ficarmos no barco. A gente está contra o vento de novo, gente. Tá, tá. É toda hora. Pelo amor de Deus. Pela madrugada. Minha nossa. Minha nossa. Ô, Patrick, tu jogou esse pub mobile aí? Não, não. Foda-se, né? Mobile é foda. Bobagem. Mobile é brabo. Galera, enche o saco essa porra aí, mano. Na moral. Não enche pouco saco não, mano. Puta merda. Galera, vou passar aquele ADzinho humilde aí, hein. ADA? O Kroos passou na minha live também. Sério mesmo? É culpa do Kroos, né? Foi mal. Aqui eu deixei configurado aqui, aí pega a sua. Ai, ô, tem que tomar cuidado com essas pedras aí na frente. Vai ter que desviar. É, olha as pedras. Está dando para tu enxergar aí, né? Tá. Mas só continuar reto, né? Não precisa sair. Aham. Você tem que sair do meio das pedras. Não, ele não está já... Cara, se tu achou essa ilha que a gente viu aí pequena, é porque você não viu essa que a gente vai agora. Porra. Essa que a gente vai agora é ridícula. Não dá nem para dizer que é a ilha, é um peido. Mas esse vento está demais, mano. O vento está contra a gente. Caralho, mano. Eu vejo esse céu limpinho, cheio de estrela. Sabe quando a gente vai ver um desse aqui em São Paulo, Dava? Jamais. Jamais. Até tem. Depois da poluição toda que tem essa camada antes. É, exatamente. Depois de lá eu não sei nem se tem céu, porque faz tempo que eu não vejo. Olha a pedra aí, maluco. Está vendo, rapaz? Calma. Caraca. Quer dizer, não estava vendo não. Na verdade, não estava vendo não. Olha só a diferença que faz. Olha lá em cima, lá na direita. Olha a ilha. Quando tem uma luzinha acesa, olha os barcos lá passando com tudo que é luz. Dá para ver muito, cara. Eu apaguei as nossas luzes todas. É bom deixar apagado, mano. É bom, é bom. Navio fantasma. Estamos chegando, estamos chegando. Tem pedra aqui na frente? Deixa eu ver. Tem, 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 tem. Bateu. Ai, caralho, cross. Pô, caralho, cross. Não, pô, cadê vocês na frente aí? Não estou vendo nada, velho. Eu estava... Pô. Sobe, 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 sobe. Vamos consertar, vamos consertar. Pô, estou olhando tudo aqui, mané. Pô, tem que ficar um lá na... Cadê o Sam? O Sam caiu. Pode sim, cara, relaxa. Relaxa, relaxa. Olha lá embaixo que eu estou soltando barco. Não, não furou, não. Não furou, nossa. Não, e o pior é que não dá para ver, não, mané. Caraca, se você se bate afundar aqui, eu vou chorar, mano. Libera essa anfora, gente. Estou liberando aqui, mas tem que me ajudar. Ele vai arrastar agora, eu acho. Estou aqui embaixo, eu estou olhando. Vai sair, vai sair. Calma, saiu, saiu. Não, saiu bonito. Fica alguém na frente aí para ver. Ô, cross, você tem que pegar W um pouquinho. Tá, tá, tá. É, vai virando, vai virando. Tá quase na reta do bagulho. Não quebrou o barco, não, né? Não, não. Perce. Vai, pronto. É só reta, só reta, só reta. Tem uma pedra aqui na frente. Vira direita, direita. Viado, onde que é essa ilha? Deve ser aquelas arvorezinhas que me churam. É, direita. Estou virando, estou virando. Calma, não demora, velho. Sim, sim, demora, eu estou ligado. Aí, mantém em cross, em W. W reto, reto. Tá. É, aquela merdinha ali, né? É. Um pouquinho acima de W. Um pouquinho à direita de W. Tá. Ali naquela... No pininho, tem a direita. Bota no pininho à direita ou no W? Vou manter aqui onde eu estou. Essa merda aí na nossa frente. Não, mas à direita, no pininho. Entre W e W. Não, mas já está, mas já está, é diferente. Bota para a esquerda, bota para a esquerda, se quiser. Tanto faz. Não, é aí, está bom. Está no caminho bom. Está no caminho, é assim, mantém assim. Fleco para a direita, só de nada. Aí. Desceu. Caralho, mano, é isso não é... Pelo amor de Deus, o que é isso aí? Peso, tem um pouco de orelha, no máximo. Bateu, hein, bateu, hein. Ele encostou, eu olho, eu olho, eu olho lá embaixo. Nossa, acertei. Basou em algum canto. Deixa eu ver. Eu não estou consertando. Pegou, Dava? Peguei. Vamos então para o outpost agora. Fora. Como é que você está aí, Mary Lou? Tranquilo? O fora é que aquele outpost tinha gente, né? Ah, não, não era outpost. Ah, ele está ele. Apple, send you a area outpost. Vê se tem mensagem na garrafa, sei lá. Mensagem na garrafa tinha. Aqui nesse... Nessa ilha? Não veio aparecer nada? Ah, não. Ah, não, 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 não. Deixa eu ajudar a te ver aqui. Ah, ele tem um barco grande. Olha, ele bateu lá. É um barco grande na direita, hein. Temos que vazar. Temos. Vambora. Só liberar aí. Eu vou marcar aqui. Bom, estamos em live a 3 horas e 26 minutos. Nossa, mas tem um banco de areia absurdo aqui. O que que está arrastando? A gente está pegando a esquerda aqui. Tá, saiu agora. Eu vou pegar aí os braços. Olha, o outpost mais perto da gente é NE. Tá. Faz NE aí que é sucesso. Tem um barco parado à nossa direita. Era isso que você estava falando? Aham. Tá. Tem água pra caramba aqui embaixo. Aí. Foi. A gente continuou contra o vento. É, toda hora, né, cara. Olha o forte ali. Estão em direção os malucos aí, hein. É, mas tem que passar lá, hein. Nem é? Cara, eles estão no outpost que a gente está indo, cara. Isso não vai dar certo, mano. É, e o outpost? É, e o outpost? Então olha outro. Olha outro. Tem um atrás. Tem um atrás da gente. Vou soltar. Então vou soltar, agora. Solta um agora pra dar 360. Vou soltar, hein. Eu tô olhando aqui. Olha, o Trots, vira pra esquerda tudo. Já tá, pode soltar. Calma aí. Eu sei onde é o Patriota. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, já achei aqui embaixo. Esse é isso. Mas desmarcou. É sul, Kroj. É sul, é só fazer sul. Pô, vamos ver se a gente pega um vento agora, né. Só um zinho. Pô, amor de Deus, né. Vai subir, não vai subir, não. Pera aí. Eu não consigo pegar aqui, aí. Vou ajudar o Sam. Ah, já fui. Foi. E aí, Julamari? Como é que você tá? Ah, Julamari. E aí, Julamari? Desce sul reto. Contra o vento. Eu vou olhar aqui na frente que tem ilha, cara. Olha essa pedra aí pra mim, alguém. É. É, eu tô te olhando. Eu vou olhar pra tu. Ah, agora temos vento, hein. Mantém no sul reto. Temos vento, hein. Um pouquinho à esquerda do sul. Tá. Mais à esquerda, mais à esquerda. Tô vendo. Essa ilha eu tô vendo. Tem uma ilhota na esquerda aqui. Tem um banco de areia gigante. Tô vendo. Aí, aí, tá bom. Aí, tá bom. Aí a gente passa reto. Pouco à direita, porque tem uma pedrinha. Só um tequinho na direita, de leve. Aí, tamo só ir reto. Agora não precisa nem mexer. Como é que tamo de vento? Aí, ó. Tamo pegando vento, vento, vento. Aí, sim. Eu tô lá atrás, hein. Não tô olhando mais à frente. Boa. Pegou um. Errou mal outro. Porra, agora será que a gente vai andar rápido? Não é possível. Vai, vai. Vamos speed agora. É só é reto que a gente chega, tá? Pela primeira vez em séculos. O Dava só faz live no Face agora sim, ó. O nego da Lapa. Só no Facebook. Aí. Foi. Qual será a parte que tem os NPCs? Essa é a questão. Não sei, é grande, essa merda. Eu acho que é a grandona de cima do NW. Deve ser. Tamo pertinho, não tô nem vendo como é que tá a ilha aí. É mais pra... Nossa. Mais pra nossa? É aqui na nossa frente. É, na nossa frente. Nosso bau aí. Deixa essa porra aí. Foda-se. Cadê essa merda? É aqui mesmo, é essa parte aqui. Essa parte aqui. Vira tudo pra esquerda, cross. Diminuiu as velas pra conseguir estacionar bem do lado. Pode virar, pode virar. Caralho, vai virar certinho, mané. É na moral. Foi foda. Levanta a maculha de novo pra gente encostar ali, cara. Não, tá bom. Não, achei que tá bom aqui, velho. Tá perto. Eu vou ficar aqui no barco, tá? Esse aqui tá vazio. Tá, então tá. Fica aí, eu vou lá. Ah, vamos lá vender. Vou vender o boladão. Vende o boladão. Aí. Chega a fazer barulho, ó, a capeira. Vai lá. Chega, manteiga, derrete. Porra de papo é esse, Dava? Como assim, cara? Panificadora alfa, tá de bobeira? Não, não, não. Você tem que ir na bruxa, tem que ir na bruxa. Onde é que é a bruxa? Ó, vende o baú, hein? Bom, o dinheirinho tá chegando. Vou ter que fechar aqui. Quem é a bruxa que eu nunca vi? Ah, essa aqui embaixo? Ah, ela aqui, ó. Ah, apareceu meio dinheiro agora. Ah, o dinheiro apareceu, só não apareceu o dinheiro. As caveiras na bruxa, cadê? Aqui, aqui, aqui atrás de tu, pô. Aqui atrás de tu, velho. Aqui, ó, na tendinha. Ah, tá. Vamos ver quanto que vai dar, hein? Um, dois, três e... Vendi. Quanto? Eita, quase... Novecentos, moleque! Caralho. 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 Mas, porra, a gente não tá aparecendo o nosso XP, porra. É, o XP não tá... A gente vai ter que sair e voltar de novo pra liberar o XP, gente? Eu não sei, não sei. Entrega tudo, talvez é... Porque sem o XP, a gente não consegue avançar, tá ligado? Sim. Ô, Dava, mas não tá enchendo a barrinha em volta ali, não? Do três e do quatro, a sua? O seu tá enchendo? Deixa eu ver agora. Porque o nosso... Essas caveiras da ordem das almas. Tá nível um aqui, não tem porra nenhuma. Pelo menos tá... Depois a gente... Depois disso aqui eu vou sair e relogar de novo. É, a gente faz isso de cada vez pra... Né, não perder o cego e tal. Tá, vou levar essa outra... Vou levar a caveira aí. Vou levar essa caixa exótica. Onde que eu vim de... Eu vim do isso, hein? É na... Falaram que era da mulher dos mercantes lá. Deve ser naquele velhinho cego lá. Não, não, não. Falou que é da mulher mercante. A... Onde que é a mulher mercante? Não sei, a velha... Normalmente ela fica ali no... No porto. Ah, negócio da galinha. Da galinha, é. Tá, vou lá então. Aquela caveira sinistra deve ter sido do terceiro bode lá, louco, né? Sim. Pô, mas deu mil... Trois, atrás de ti. Trois, atrás. Ué. Aqui, do lado do barco, ó. Ó, vendi a outra já. Já deu mais. Essa ponte aí. São quatro mil dinheiros. Vender, vou vender. Vendi. Quanto? Setecentos. Setecentos. Pô, bom. Não, mas isso aí foi da caveira, não foi? Foi a caveira. Foi a caveira? Não, não, não. Foi a caixa. Acho que foi a caixa. Acho que foi a caixa. Foi a caixa. É? Aham. Não, a caixa foi agora. Não, então eu acho que já foi. Tipo, não apareceu mais nada. Eu acho que era a caixa mesmo. Era a caixa mesmo. Não, agora que apareceu a caixa pra mim. Então, apareceu a caixa, mas o valor já tinha aparecido. Ah, tá. A gente tem quatro mil só, cara. Pô, num navio, 140 mil. Pois é. Eu vou gastar com roupa, porque eu sou desses. É. Ó, eu já vou pegar as quests da mulher da caveira de novo. Pô, essas quests dela são muito boas. Não, espera, espera. Ah, é. Espera a gente pegar... Tem uma arca decorativa aqui. É, não. Ninguém pega quase nada, então. Porque a gente vai sair e voltar pra upar. Depois vai virar a vida. Porra, claro, né? Como assim? Eu vou tentar... Eu vou tentar vender aqueles barrilzão que explode lá, cara. Ah, isso, isso. Tento. Duvido. Vou tentar vender o barril de... Vendi a arca decorativa. Ah, 162. Vamos vender essa caixa de bala de canhão pra ver. Achou de graça aí, cara. Para de reclamar. Vamos vender o Sun, velho. Pra gente não ter que ficar com esse rabuzho todo. E aí, tiozinho. Se tem um pirata rabugente aqui, o senhor compra? Olha lá, ele fez assim. E não vende. Vende lá no mercante aí, cara. A caixa de canhão não vende. Na ponte. Vem na ponte. Na ponte, vamos ver. Será que ela vende? Ela vende. 113. Ah, olha só. Aqui tá falando que a caixa de canhão tem que estar cheia. Vamos encher essa caixa de canhão pra ver se dá pra vender o que acontece. Porque você tem que encher ela e vender pra essa mulher. Então, traz ela de volta. Ah, vamos na ilha aí. Já começa na ilha aí. Catar todos os canhão. É, eu vou deixar ela aqui. Acabou, venderam tudo. Não, não, não. Tem essa caixa de canhão ainda. Mas só isso. Não tem nada lá no barco. Não. Tinha uma caixinha pequenininha. Já foi, já foi. Já foi vendida. Tá, vamos lá. Olhar. Mano, pra gente encher, a gente nunca teve nem 50 bolas de canhão. Eu botei 5 já aqui. Vamos lá. Vamos botar o que der. Tô procurando na ilha inteira. Não, pega do barco também, pô. Sim, sim, mas eu tô procurando na ilha primeiro. Eu também. É isso, é isso, é isso. Aí, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Ah, vem cá, vem cá, DJ. Calma aí. Achei mais 5 balas de canhão aqui. Ô, Cruze Sun, bota lá a bala de canhão no bagulho. Vou botar, vou botar. Tô procurando. Tem mais duas aqui, que sobrou. Olha, eu botei aqui, já tem 10 aqui. Tu tá andando com ela, ou por onde? Não, ela tá em frente a minha. Pô, mas vocês vão encher isso aí, vai vender esse da bicharia? É, vamos ver, né? É, tem que ver, né? A próxima vez a gente não vende. Mas aí depois não vai ter bala de canhão aí na ilha. Acho que mais fácil é a gente afundar esse barco. É, é. Essa ilha é grande. Tem 29 já. Já tem 29. Pegaram do barco? Eu não peguei nada do barco. Pega lá, acho que tem umas 10 lá. Eu tô indo buscar mais bala aqui. Na ilha. 31. Não tem mais, Patrick. Já dei a volta. Então vamos pegar do barco. Ah, tu achou duas aí? Pegou as duas linhas que tinha aí. Tinha duas aí? Tinha duas aqui atrás. Não, não dá pão do barco agora não, galera. Calma aí. Galera, como é que tá a live aí pra vocês? Tá de boa? A live tá de boas aí? Tá com algum atrasinho? Não tá não, né? Porque pra mim aqui tá rodando Lisa. Ih, rapaz. Tem 10 balas de canhão só aqui, hein? Aonde? No barco. Ah, mas... 10 balas de canhão nos canhões também. 100%. Ah, é. Dá pra tirar isso, é verdade. Dá pra tirar. Demorou o chat, então. Ô, Croz, ajuda aí também, cara. Você deve ter bala de canhão com você. Bota... Onde, onde é? Ô, seu chato, hein? Deixa minhas balas aqui, porra. Eu não tenho mais nada de canhão. Cadê? 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 Dropa isso aí, cara. Dropa isso aí. Esse calção chato pra caralho, mano. Não é possível. Ah, 50. Deu, deu. É aí. Pega essa desgraça aí e vende com ela. Aí vem de. Vem de. Ah, vai se lascar, pô. 50 balas de canhão por 300. Aí, agora ficando sem nada. Vem, vem, vem todo mundo. Vem que eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui. Não, vamos afundar esse barco, pô. Não, vamos, mas cadê essa? Tira tudo do barco, tira tudo do barco. Caraca, tem 56 madeiras aqui, mano. Vamos ver. Fala, o que é essa mulher? É a Glória. Sua reputação ao chegar é fuleira. 5 em todas as companhias é a minha meta primeira. Então a gente tem que chegar ao level 5 com geral e vir aqui? Isso. Ah, maneiro, hein? Ah, é aqui, aqui. Tu não viu esse aqui, certeza. A gente tem que chegar ao level 5 com todo mundo. Aonde? Tem que ir, que eu não vi. Não, não, isso aqui é o quê? Código pirata. O mar chama todos nós. O mar nos une como uma comunidade. Disputas são resolvidas sobre ondas. Todos os meios da tripulação são iguais. O vínculo da tripulação é sagrado. Respeite os novos piratas em suas jornadas. Aqueles que trapaceiam serão punidos. E acabou. Maneiro. Código pirata. Acabou nada, é outra, cara. Respeita os rabugentos. Ah, tá. Eu vou é beber. Então a gente tem que chegar ao level 5 com geral pra falar com essa mulher aqui. Então a gente tem que sair e voltar, né? Vamos afundar o barco? Eu quero beber. Afunda aí, afunda aí. Vamos afundar o barco. Vamos afundar o barco. Vou botar aqui, ó. Cadê? Se você vai afundar o barco de novo, eu vou beber. Ó. Afogado. Tá explodindo tudo aqui. Se eu cair, é o bagulho aqui que tá doido. Você foi trovão? Pensei que era... Ninguém ia me acompanhar na bebida. Foi trovão. Ó, faltou um voltar aí. Eu vou, Patry. Já tô bebaço aqui, já. Cadê o bar? Tá aqui atrás. Volta aí, Patry. Meu Deus, eu tô bebaço demais. Volta aí, Patry. Cadê o bar? Onde tá? Aqui na frente, leque. Eu tô tentando chegar lá, mas não consigo. Não, só volta aí. Galera, antes de ir lá, gente... Eu vou pegar as quests da mulher. Ô, Patry, pega as quests dos Gold Horde. Mas espera subir de nível pra DJ. Ah, é. Pra ver se tem melhor, né? É, então não vamos pegar nada, não. Não, mas antes de entrar no barco, a gente pega. Não vamos voltar pro barco. Vamos sair e vou entrar. Aí, pronto. Vou lá ver o barco afundar agora, leque. Eu não aguento mais isso, cara. Eu não consigo pegar minha caneca. Onde tá minha caneca? É no radial, na parte... Na segunda parte da radial. Aí... Aí sim, boneca. Agora vai. Nossa, a boneca tá vomitando a caneca. É muito triste, cara. Muito triste. Poxa. Bebi a...